O Piauí fez o seu último treino antes da estreia na Copa do Brasil diante do Salgueiro e debaixo de muita chuva. A água que caiu possa dar um novo ânimo à equipe e levar a fase ruim embora. O Piauí em três etapas. Primeiro, Copa do Nordeste. Cinco empates e uma derrota. Campeonato piauiense. Três jogos. Dois empates e uma derrota. E agora, Copa do Brasil. Será que o Piauizão Vibrante vai conquistar a primeira vitória do ano? A Copa do Brasil é um campeonato mais democrático, como se diz, do Brasil. Dá uma visibilidade muito grande a todo mundo. Se conquista ela com muito trabalho, para ter uma vaga dessas. E o jogador gosta de jogar. Então, é um jogo bem diferente do estadual, bem diferente da Copa do Nordeste. E a gente já enfrentou sete vezes, já confrontou nessa competição. E sempre a gente vê a equipe motivada, trabalhando muito, lutando contra clubes grandes. E dessa vez é uma equipe conhecida. Então, nós esperamos que os jogadores possam dignificar o clube, dignificar nós todos, os profissionais. E fazer um grande jogo. E é nessa máxima que o elenco do Enxugar Rato pretende dar uma virada nesse jogo. E contra o Salgueiro, a postura vai ser outra. E até com zagueiro novo e estreante. Chego num momento delicado. Mas, é procurar reagir. E nada melhor do que uma competição como essa. Copa do Brasil, onde é visto no cenário nacional. Então, vou procurar mostrar meu trabalho, para ajudar os meus companheiros. Mas é mesmo os jogadores que são a cara do Piauí, que estão a fim de espantar essa fase complicada. E conquistar as vitórias. E acalmar a situação dentro do time. Temos que mudar isso. E vamos começar essa mudança com a vitória contra o Salgueiro. E um bom resultado lá fora. Para que a gente possa passar de fase, que aí muda toda a história.